Essa é uma ótima notícia. Estamos muito felizes por você, Tobias. Não mais do que eu. Vocês não sabem o quanto é difícil perder a memória. Eu me senti tão vazio, tão perdido. As lembranças de Tobias voltaram de repente e de uma só vez. Não foi isso mesmo, Tobias? É. Elas chegaram como uma nuvem de areia no deserto. Uma tempestade aqui dentro. Teve algum fato especial que assonou essas lembranças? Não. Que eu me lembre, não. Deve ter sido o amor e o carinho da família. Esse remédio desfaz qualquer mal. Com certeza. A tia Leia e o tio Kemuel te amam muito. O que me tortura é saber que as minhas memórias não são boas. Eu lembrei do sofrimento que passei em Jericó. Com certeza você passou por maus bocados, Tobias. Eu lamento por isso. Mas o pior foi lembrar do mal que eu fiz pra todo mundo. Eu me arrependo muito. Ainda há tempo de mudar, Tobias. De ser redimido dos erros do passado. Mas o mal que eu fiz deixou marcas profundas, Aruna. Mas por menos que Ezaquiel me trata de forma tão desconfiada. Eu faria o mesmo. Espero que você tenha aprendido a lição, meu filho. E que essa batida seja útil para fazer surgir um novo Tobias. Por favor, Martida. Você se lembra de ter visto quem o atingiu, Tobias? Infelizmente, não. Quem fez isso era muito forte, habilidoso. Me golpeou por trás. Me lembro de sentir uma dor aguda e depois apagar. Tudo bem. A essa altura estamos certos de que foram caraneus de Jerusalém. Eles estão rondando o acampamento. São uma ameaça constante para todos. Vocês ouviram a novidade? Como? Se ainda não conseguimos colocar a cara para fora dessa tenda? Com tanto trabalho? Diga logo, Ezaquiel. Tobias recuperou totalmente a memória. Não se fala em outra coisa no acampamento. Que boa notícia. Sabia que ele ia conseguir. Nunca perdi a fé. Meca e Moel devem estar muito aliviados. Continuo não acreditando nessa história. A memória de Tobias só deve ter voltado porque alguém percebeu sua farsa. Tobias não me engana. Mas que implicância, Ezaquiel? Não é implicância, Ezaquiel. É a realidade. O Tobias não tem palavra. Ele não tem honra. Ele não vale nada. Você tem toda a razão de sentir raiva de mim, Ezaquiel. Eu vim aqui para me desculpar. Agora me lembro o quanto já agi errado com vocês. Ezaquiel e Ezaquiel. É um bonito gesto, Tobias. Não se empolga muito, Ezaquiel. Nada do que diz parece ser sincero. Ezaquiel, deixa que ele fale. Deixa. A minha memória voltar me deixou aliviado por um lado. Mas também me trouxe muito sofrimento. Eu entendi por que você, Ezaquiel, me tratou com tanta desconfiança. Você se lembrou de tudo que já fez, Tobias? Lembrei, sim. Eu até já coloquei a sua vida em risco. Estou muito envergonhado de lembrar quem eu sou. Suas ações realmente não foram boas para ninguém. Eu sei. É por isso que eu vim aqui para agradecer todo o cuidado que eu recebi. Mas principalmente para pedir perdão. Eu quero que vocês saibam que o meu desejo agora é recomeçar. Espero que as minhas memórias vergonhosas sejam apagadas. Quem sabe com o tempo elas sejam esquecidas. Eu não tenho nada com isso. Mas não posso deixar de me comover com as boas intenções desse rapaz. Mais uma vez eu peço. Ezaquiel. Perdão. Perdão. Eu acho que o rapaz está sendo sincero. Eu fiquei comorreda com o gesto dele. Ele não teria a menor necessidade de dizer o que disse se não fosse verdade. Eu também acho. Precisa ter coragem para pedir perdão. Tobias pode pedir perdão quantas vezes quiser, Darlene. Ele não me engana. Tobias é falso, mentiroso, traidor. Não se deixe enganar pela sua conversa. Ele é um monstro. O tempo vai provar que eu estou certo. Acabo de voltar da tenda de Darda e agradecer a atenção que recebi durante esses dias difíceis em que passei desmemoriado. Ah, meu irmão. Tão bonzinho. Tão agradecido. Você foi ver Chaia, não é? Isso mesmo. Eu queria que ela soubesse que minha memória voltou. Só que o irritante do Zaqueu estava lá. Parece que ele não tem mais nada para fazer a não ser vigiar a Chaia. Insuportável como o Aruna. Sei bem como é que é. Que ódio que eu tenho desse Zaqueu. Como faremos para nos livrar dele? Uma mãe parece bem firme no seu propósito de nos delatar. Eu tive uma ideia, Tobias, que vai fazer a senhora Leia voltar a ser a mãe má e maravilhosa que era antes. Agora eu fiquei curiosa. Pois preste atenção. Você sabe qual é o maior medo da nossa mãe? Eu respondo. Ela morre de medo que papai se envolva de novo com a Yana. Então, tudo que precisamos fazer é dar um jeito de juntar os dois numa situação bem suspeita. Como pretende fazer isso? O nosso pai ama a mamãe. Ele não vai querer nada com a Yana de novo. Acho que nem ela com ele. Aí é que entra a nossa habilidade. Temos que fazer com que pareça que os dois estão se envolvendo de novo aos olhos da nossa mãe. Mesmo que não seja verdade. Ela com ciúmes é uma fera. Mamãe vai se unir a nós outra vez, Tobias. Ela vai ficar com tanta raiva, mas tanta raiva que ela vai precisar de ajuda para se libertar de Yana. Nós vamos ajudar com gosto. Desde que ela não atrapalhe os nossos planos de eliminar Aruna e Zaqueu. É claro. Ótima ideia, Samara. A nossa mãe vai ficar tão transtornada que vai concordar com qualquer que seja o nosso plano. Aruna.